O tempo encontrei quando te vi E o que sobe é tantas vezes estar aqui Portanto procurei e me descobri E o que perdi é tantas vezes por um fim Assim será até ao fim Assim será só para nós dois Assim será um grande amor E assim será E assim se vai Mas não vier a voz entre os filhos Nada vem, ninguém vai separar Um grande amor E o que sobe é tantas vezes por um fim O que eu queria para mim Tudo o que eu sei Tudo o que sobe é tantas vezes por um fim Vou levar-me cá, se levará um grande... É um padrinho, sim, quem não está? Quem pensa não dá mais uma... São um grande... Um grande... Olha só o padrinho... ...de amor... ...de amor...